E aí, galerinha? Então, bom com vocês. Aqui eu falo o Ridoculto e bora ver mais um vídeo que tem mais não faz aqui, AfterBot+. E, galera, bora dar continuidade então aqui com os nossos vídeos. E, bom, o que a gente vai jogar hoje mesmo? A gente jogou com o Judas na última, né? Ah, a gente vai jogar de Blue Baby. Tá bom, vai. A gente deu bastante sorte na última vez que a gente jogou de Blue Baby, né? A gente fez muita coisa com ele. A gente fez o Mega Satan e o... E o Delirion, se eu não me engano? Não lembro, na real. Bastada! Nice, cocôzinho. Opa, um Solheart free assim? Free to play, sonho? Nice, demais. Eita, esse aqui eu não quero, não. Esse aqui eu não quero, não. Tá, eu preciso de uma bomba para destruir aquela trinca da Eroca. E preciso de sorte, né, velho? Salas douradas boas. Por favor. Já que a gente não vai ter pactos, pelo menos não de demônio, né? E talvez nem tenha pactos, porque se a gente não puder pegar os pactos do demônio e não vier a sala de anjo para a gente, a gente está ferrado, né, velho? Pacto do demônio, para valer a pena pegar, tem que ser pacto que me dê corações. Ou a gente tem que ter um Nine Lives, né, velho? Se a gente tiver um Nine Lives, dá para pegar. Ah, filha da... Uma informação legal para vocês, galera, que eu recebi nos meus últimos vídeos de Isaac, foi que... Na verdade, uma informação triste e legal ao mesmo tempo, né? Parece que a última DLC do Isaac foi adiada, né? Foi adiada para ano que vem. Ela ia sair no finalzinho desse ano. Foi adiada para o ano que vem. Sem data de... Prevista, né? Para poder sair. O que é bem triste, né? Obviamente, porque eu queria muito jogar o Anti-Burch. Mas não tem problema assim, porque eu ainda não terminei nem a série normal, né? Imagina já começar o Anti-Burch no meio da série normal. Aí seria mais complicado ainda de eu fazer um milhão de por cento. Mas tudo bem. Não vai ter, né? Aparentemente. Esse ano, pelo menos, não. Mas só que vai sair um novo jogo do criador do Isaac, né? Que é o... The Legend of Bumble, se eu não me engano. E quem disse isso para mim foi o Bruno, né? No comentário do vídeo do... Acho que foi o último vídeo, inclusive, que eu lancei de Isaac. Antes desse daqui, no caso, né? E... Poxa, bem legal, velho. Eu dei uma olhada no jogo. É um roguelike, pelo que o Bruno falou. Porém... Nossa, é muito esquisito, velho. O jeito que joga. Porque ele tem uma mecânica de... Você... Ficar juntando pecinhas, né? Fazer aquelas pecinhas de três lá e tudo mais. Porém, também tem umas mecânicas de RPG, pelo que eu vi lá. Porque você tem que ficar batalhando com os inimigos e tudo mais. Em turnos. Mas eu realmente não entendi como é que funciona o jogo. Eu dei uma olhada no trailer do jogo, só. E o jogo parece bem confuso, mas... Se eu tiver dinheiro para comprar o jogo na época, né? Quando... Finalmente agora que eu estou trabalhando, eu tenho mais dinheirinho. Porém, assim. Se eu tiver com dinheiro e o jogo realmente parecer divertido. Eu posso comprar ele para a gente poder... Patrícia aqui para o canal, para mostrar para vocês. E a gente dá uma jogadinha. Parece divertido, cara. Ui, meu Deus do céu. Quase levei dando o Champion. Parece divertido. Parece bem divertido. Mas é meio esquisito, né, velho? Vamos ver se vocês vão gostar do jogo. Porque, sinceramente, eu não entendi muito bem como é que ele funciona. Deixa eu ter que aprender meio que na marra. Tá, eu precisava de bomba. Não veio uma fucking bomba, velho. O andar inteiro. Não veio uma bombinha sequer. Caraca, tem duas Tring de Rocks. Sabe o que deveria? É, o que deveria. O que seria legal de pegar agora no boss, velho. Um item legal seria... Aquele item que me dá bombas e um coração preto. Aquele item seria bem útil agora. Porque eu poderia pegar, além do coração preto, além do Black Heart, né, que a gente conseguiria. Eu ganharia bombas. Para poder pegar os outros Tring de Rocks. Que poderiam me garantir, de repente, mais Small Rock. Que me daria dano. Tears. E tiraria um pouco da minha mobilidade, né. Do meu Move Speed. Porém, ainda assim, seria muito útil, né, velho. Quem sabe. Eu não lembro o nome do item que me dá bombas, velho. É... Não lembro. Eu realmente não me lembro. É um papelzinho. Que me dá um Black Heart. E pode me dar até quatro bombas, se não me engano. Três, quatro bombas, sei lá. Magic Mushroom. Ok. Caralho, eu ainda queria bombas. Mas Magic Mushroom é muito bom. Meu amigo. Cara, o Magic Mushroom. Nossa, já tem tempo que a gente não viu o Magic Mushroom. A Kriga de Red é mais fácil de vir, pelo visto, né. Porque a gente já pegou ela várias vezes. E o Magic Mushroom é bem mais difícil. Mas tudo bem. A gente tá super mega overpower, é, de bi. Por que a gente tá tão mais forte? Porque além da gente ter o nosso tiro, que tá dando muito dano. Tem o Fate's Reward, né. Que também dá dano pra cacete. Ah, e o tirinho, o tirinho. O cocôzinho, quando a gente usa ele do jeito que eu usei ali, ele também afasta tiros. Ele afasta inimigos e afasta tiros. Né? É bem legal. Uma bomba agora? Magician e Iwas. Vamos ver se a passagem tá aqui. Na verdade, pode ser em qualquer lugar da sala, tá, a passagem. Tipo, a sala que tem que tá certa. Não a posição que você tá jogando a Iwas. Né? Se a sala tiver uma passagemzinha, vai sair uma escada com... Uma... um buraco com escada, né. Mini Mush. Ok. Ganhei speed, mas perdi muito range. Tá bom. E fiquei pequenininho, né. O Magic Mushroom não deixa o grandão. E o Mini Mushroom me deixa pequenininho. Ok, achei mais seguro fazer isso. Pena que... Não veio Soul Hearts. É. Que merda, né, velho. Poderia ter pelo menos devolvido a bomba. Ah, encostou em mim. Devido passar direto. Ai, meu Deus. Champion não. Caralho, mano. Esse cara... É muito chato. Ok. Ok. Puxa vida. Será que eu vou virar o Fungi? É legal ser o Fungi. Eu viro um cogumelo gigantão. Uma cabeçona de cogumelo, no caso. Eita. Bomba Troll. Mais moscas. Mais moscas. Bom, eu quero fazer Sala de Anjo. Então o primeiro pack pra mim vai ser meio whatever, né. Mas mesmo assim eu quero dar uma explorada no resto do andar. Pode ser que tenha mais bombas, chaves, dinheiros. Ou coisas do tipo. Soul Hearts também. Mais uma bomba. Muito bom. Isso, estava necessitado mesmo. Mais uma bomba. Muito bom. Pena que agora não tem mais Tringue de Rock, né. Pra gente pegar. Só veio uma nesse andar. Quer dizer, apesar de que tem mais uma sala pra gente explorar ali, pelo menos. Pode ser que tenha mais um. É, pelo visto, não. Se eu destruí esse cogumelo, ele faz o que mesmo? Cogumelo, esse cocô. Ah, ele recupera a minha vida, né. É verdade. Eu achava que ele dava dano nos inimigos, mas não dá não. Ok. Não tem mais nada nesse andar. Vambora. Opa. Dinheirinho. Dinheirinho é sempre bom. Pega isso daqui. Mesmo que seja, né, whatever. Vambora. Meu Deus do céu, eu levei dano do tiro maior desse desgraçado. Agora nem posso pegar o pacto, se vier alguma coisa boa. Não que eu fosse pegar, né. Mais uma vez, eu não sei se eu vou pegar. Mas se vier alguma coisa boa, eu não posso pegar. Se vier uma brimstone, eu não posso pegar. Porra, essa aqui. Ah, é o Breakfetch. Agora eu posso pegar. Ah, eu não sei o que tem ali. Ah, eu não sei. Puta vida, é verdade. É. Vamos indo. É, vambora. Putz. Que droga, cara. Que droga. Não. Nossa. Puta que pariu. Poderia ter um Nine Lives ali, eu nem saberia. Vamos ver. O Nine Lives pode vir aqui também. Ai, que filho de uma pirambola. Não. Eita. Eita, mas... Deixei a Magícia lá. Mas é Magícia também, whatever, né. Ai, meu Deus do céu. Ui, fiquei preso no quadradinho ali. Bom, eu não tenho nem dinheiro pra poder comprar alguma coisa nessa loja, tanto faz. Caralho, eu tô num Curse of the Maze, Ersons. Ai, eu odeio Curse of the Maze. Não, não, não. Ah, vai tomar no cu, aranha. Porra. Inferno essa aranha também, viu, mano. Aqui é o parel. Opa, temos uma... Trinque de bosta aqui. Dá pra empurrar essa TNT? Não. É só a outra. Eu esqueci de usar o meu TNT de espaço, mas também ele é whatever, né. Pode me dar, pode me dar, esses cocôzinhos, eles podem me garantir soul hearts, né, e tudo mais. Dinheiro, né, essas coisas. Só que... Sei lá, né, velho. A chance é tão pequena que... O que faz? Se eu já estivesse com... O Pedro e Fede Pup, né, velho. Aí se interesse do... Show. Porque esse interesse do espaço funciona muito bem com o Pedro e Fede Pup. Eita, nós. Ok. Agora acabou de demonstrar que vale muito a pena usá-lo. Eita, porra. Eita. Nem sei pra onde eu fui. Vou dar pra frente. Olha a bateria. Não, aranha desgramenta do cacete. Não. Que? Como que ela me deu dano, velho? Como é que ela não morreu antes de encostar em mim? Cacetada, aranha do caralho. Se foder, velho, essas aranhas. Muito fraco. Não consigo matar a aranha. Pelo menos não rápido, né. Quando usado, esmalo a mão, torando os statuses, mas ele tira a vida... Ah, não quero isso aí, não, velho. O Data Miner, ele só é legal lá no modo grid. Aqui é o whatever. Tipo, eu vou usar, aí perdi 20 de speed e ganhei 1 de luck. Que merda. Não quero, não. Ok. Eita, porra. Como é que eu entrei aqui? Como é que eu entrei aqui? Que doideira. Eu acho que fui teleportado, aí eu andei pro lado e coisei o negócio. Eu ia gastar uma bomba aqui, que ainda bem que eu não gastei. Tá, eu sei onde tá minha loja. Não sei onde tá meu boss. Meu boss tá lá. Ó o boss tá lá. Ai, meu Deus. Ele tinha errado, velho. E eu fui pra cima do tiro. Tá. Não quero nada disso. Continuo não querendo nada disso. Hum, eu posso rolar o item na sala dourada, né? É. Como eu não vou poder pegar mesmo, né? O dataminer. Posso rolar e tentar pegar alguma outra coisa, né? É mais garantido. Só que eu vou ficar com menos range ainda. Eu já tava com pouco range por causa do minimush. Mas ganhei 1 de tears. Tá bom. Caralho, mais uma sala de sacrifício. Meu Deus. Todo andar teve sala de sacrifício. Tem vezes que nem... Que a gente passa 3, 4 andares sem nem ver uma sala de sacrifício. Tem... Tem... Principalmente quando você precisa de uma, né? Aí que você não vê mesmo. Ai, caiu um monte de dinheiro ali, velho. Meu... Vixi. Não! Ai, pipe do caralho. Porra, vai cagar a sala inteira, mano. Por causa do mijar a sala inteira. Nossa senhora. Meu knockback tá alto, hein, velho. Puta que pariu. Meu cristo, o Redentor morre. Merda, hein. Vambora. Ai, ai, ai. Não tem a calma que a gente vai. Aquele boss ali é um pouco chato de enfrentar mesmo. O legal de eu estar com pouco range é que é... Parece que o... A crick de... O crick de body, ele funciona melhor com pouco range, né? Porque os tirinhos, eles ficam mais próximos do inimigo. Fazendo que fique mais fácil acertar os 4 tirinhos que saem da... Dos lados, né? No mesmo inimigo. Que normalmente não aconteceria. Ah, velho. Vai tomar no cu essa aranha. Puta que me pariu. Se fuder. Pistoleio. Aranha desgraçada do cacete, velho. Que não morre. Ai, que merda. Oh, gross, não. Não quero essa aqui. Vou ficar com o item bosta, né? Mais um item de espaço, velho. Caralho, mais uma sala de sacrifício. Tá de muita zoeira com a minha cara. Para de me dar item de espaço. Me dê um magic murcho, não vai me dar mais nada. Falou, é isso aí. Se vira. Não, aranha não. Nossa, ainda bem que coloquei aquele cocôzinho ali. Nossa, meu range tá tão baixo. Mas ao mesmo tempo, parece que tá tão longe. Olha isso. O que temos aqui? Uh. Monski é legal. Eu preciso de mais uma moeda. Meu Cristo. Como é que o portalzinho não tinha morrido ainda, velho? Meu Deus, tem 50 mil de vida esse mortal. Ah, ele podia ter dado uma moeda, né? Em vez desse meio coração do cacete. Nossa, o inimigo jogou o tiro em cima do outro ali. Na cagada, mas jogou. Moeda! Morre aranha, morre aranha. Converte drop hearts, pickups, and decrease fall rate of hearts. Tá bom. É legal. Easy. Cara, essa sala aqui é mó escrota. É sério que não vai me dar uma moedinha, jogo? Ai, meu Deus, encosta no champion, não. Champion, não, champion, não. Ok. Champion, não. Ai, pior que eu devia deixar esse balde pra abrir depois. Moeda, moeda. Eu até quero fazer essa sala, mas eu vou ter que fazer quando eu pegar o negócio lá, velho. Cara, isso aqui é um boss, velho. What the fuck? Tá vindo um boss aqui nesse andar. Não que seja um boss muito difícil, mas é um boss. Caralho, não vai dropar uma moeda. Mano, essa sala que eu... Eu nunca tinha visto essa sala com esse boss aí dentro dela. Meu Deus! Ok. Alegria do pobre, né, velho? O pobre cão arrependido. Com suas orelhas tão fartas, o seu osso ruído e o rabo entre as patas. Ai, peidei no lugar errado. Peidei no lugar errado de novo. Lascou-se. Perdi os dois cocôzinhos. Ok. Ganhei uma cacetada de chave. Vamos pegar o bagulho lá. Ai, minha barriga. Minha barriga, minha barriga. Tudo bem, não? Meu Deus. O que foi isso? Estou morrendo. Jesus. Nossa senhora. Não sei o que foi isso, não. Cara, não vou nem pegar aquele baú que está lá em cima. Vamos deixar para os próximos andares. Só tem um baú. Vou ter que fazer três waves de inimigos lá. Só por causa de um baú. E é um baú ainda marrom, né, velho? Ai. Isso, desviei bem. Morreu. Eba! O que é isso aqui? Me deu dano. Perdi speed. E me deu luck. E ganhei vida ainda. Muito bom. Nossa! Tem o Edens, Blabling, Blingos. E eu não tenho como pegar as chaves para a sala de anjo para aumentar minhas chances na sala de anjo. Single use. Spawn to handle itens. Independente de anti-coulded drones. Intenticould. Spawn, spirit. É, vai ter que ser isso aqui. Aí eu vou ter que torcer para que venha a multa sala de anjo, né, velho? Porque não tenho bomba. Demora pra cacete para carregar isso aqui. Se eu não me engano, eu preciso de uma bateria só para carregar tudo. Mas pode ser que seja duas baterias. Eu sinceramente não sei. Ai, ai, ai. Vamos lá, né, velho? XL! Vixe! A gente já está no andar do pé da mãe, então. Só vai ter mais uma loja. Que é o desse andar. Agora veio uma bomba, né? Cara, eu preferia dois andares, porque aí tinha mais chance de vir mais uma sala de anjo. Agora, como só veio mais um andar... Estou lascado. Curse of X-Elo. O labirinto cursado. E aí, filha da puta! Mano! Está de zoeira com a minha cara, porra? Ai, chipa da whoop. Mais um item de espaço, né, velho? Mais um item de espaço. Quatro salas seguidas com item de espaço. Na verdade... É, não foi quatro, na real, né? Foi três, né? Ok. Vamos ver o que temos aqui. Ai, que merda. Ele ainda deu um grid. É. Vem o dinheirinho. E eu vou fazer o que com ele? Fazer nada. Só chora. Não tem mais loja. Ui, quase andei pra cima do tiro. Quer dizer, eu andei pra cima do tiro, só que ele não pegou em mim. Ainda bem. Vai demorar cinquenta anos pra carregar esse Eden's Blessing aí. Vamos lá, né, velho? O importante é o que importa, né, bicho? Vem aqui. Eee, um monte de dinheiro, mas não tem loja. Caraca, ainda bem que o meu Knockback está absurdamente alto por algum motivo. Eita, nois. Um Black Heart. É, eu nem fiquei feliz com que veio dez moedas ali, porque... Né, tanto faz. Sai, caralho. Essas cabecinhas do cacete. Não, não quero isso aqui, não. Muito obrigado. Aí é difícil, hein. Como é que eu vou matar esse cara? Eu não posso ficar atrás dele, porque se eu ficar atrás dele eu vou levar dano do... Eu vou levar dano do veneno. Matei. Pilbert. Parece que eu estou levando dano, né? Quando eu pego a Pilbert. Puberdade. Dar dano. Ai, Deus. Ok. Ok. Cheers down. Não! Nada. Ih, fodeu. Gastei minha última bomba. Minha única bomba. Com nada. Eita, não! 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 Caralho, o que eu acabei de fazer, velho? Puta, aqui é o parel. Perdi dois Blackheart. Porque eu entrei atirando na sala. Por que que eu tenho essa mania de ficar entrando e atirando, né, velho? Só atrapalha. Meu Deus, cara. É, pegar nesse ângulo aqui é meio bosta mesmo. Vai, matei. O importante é isso. Não, Corsi de Ai, não! Me... Me... 28 horas de energia, uma puberdade. Essa sala, ela conta como sala de pacto? Não, né? Eu vou ser sincero. Não sei nem o que eu quero. Se eu quero item de pacto ou se eu quero item de... Sala de Anjo. Acho que item de pacto é melhor, né, velho? Eu sei onde conta como sala de pacto. É na sala de espinhos. Se eu não me engano. Tentar não pegar esse Corsi de Ai aí, porque... O bagulho é louco. Vem uma bomba, vem uma bomba. Boa. Tentar não errar essa bomba. Não, não, não! Não, 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 não! Ai, deu pra pegar. O importante é o que importa. Caralho, eu vou explorar o andar inteiro. Calma. Meu Deus do céu! Amanheceu, peguei na viola, pus na sacola e fui viajar. Deixa eu ver se minha sala dourada tá pra cima. É, pode ir tá pra qualquer lugar, né? Qualquer coisa pode tá pra qualquer lugar. Andar é gigantesco. Calma. Isso aqui. Oh, vou ganhar um coração! Yeee! Virei um adulto. Tem que trabalhar, pagar a conta... Vixe, que merda, hein, velho? Acho que não foi muito worth. Peguei essa chave, né? Tô com uma vontade de apertar o botão de espaço aqui, velho. E usar logo esse Eden's Soul. Eden's Blessing. Eden's Soul, na real. Caralho, mano! Morre, bicho! Meu Deus, quase me bateu ainda. E sem paciência, ia morrer. Não! O ângulo daquele carinha ali foi muito troll. Chance for Game Kid. É, tá bom. Ok. Pode ser que me salve, né? O efeito do Game Kid, né? Esse Trinket, ele me dá o efeito de ficar invulnerável e sair correndo pela tela brilhando. É legal. Quando eu levar dano, não tem chance disso acontecer, né? Pelo que eu entendi. Não é tão ruim assim. Como eu não tenho nada, né, comigo, não tenho nenhum Trinket, é melhor do que nada. Agora eu estou confuso, velho. Pô, vou ter que dar a volta no negócio? Não, não é possível mesmo. Minha sala dorada tá pra cima, então. Será que ela pode tá aqui pra baixo, né, velho? Pode ter uma salinha pro lado ali. São tantos poréns. Caralho, tanto de dinheiro que tá vindo, meu amigo. Não ter vindo sala dourada foi muito troll, né? Isso, me percam de vista, por favor. Sem levar dano, mas tá bom. Caraca, não tem nada aqui, velho. Vamos ver se tem uma pra baixo, então. Acho que aqui é o meu boss. Pra cá deve ser o meu boss. Posso até pegar item em sala dourada também, né? Pode vir um Polifemos de novo. Duvido. Duvido que vai vir um Polifemos. Poxa, eu podia ter pego o Double Polifemos naquela run, né, cara? Nossa, Double Polifemos teria sido muito top. Mas tudo bem. Batei e foi. Não, nossa, que merda. Ok. Caralho, eu vou ter que explorar o andar inteiro, o jogo. Meu Deus. Jesus amado, esse andar aqui demorou mais do que se eu tivesse que explorar dois andares. É muito azar, velho. Achei meu boss, tá vendo só? Falei que era o boss, era que... Mentira, falei nada. Na real, falei sim. Só que falei que o boss era pra todos os lados, né? Não tem muito mérito. Tá, meu saldo dourado vai estar lá pra cima mesmo. Lá pra cima. Na casa do Cachaprego. Vamos lá então, né? Um monte de coraçãozinho no chão. Eu não quero nenhum deles. Ah, vai tomar no cu, né, velho? Olha essa caveira. Virou metralhadora essa porra. É, vou perder a speed, mas vou ganhar vida, né? Ainda tenho a speed alta, tá? Tá de boa. Ai, Deus. Vambora. Não veio sala de espinho, né? Não veio. Ai, caceta. Quase que eu encosto ali. Bom, eu tô com bastante bomba agora. É, não vai vir soul heart nunca, né? Pra que que viria? Seria muito legal se tivesse vindo uma loja e dentro da loja tivesse vindo o car battery. Porque com o car battery ativaria duas vezes o meu item de espaço. Que isso? Por que que você atirou pra cima, cara? Eu nem tava perto da boca dele quando ele atirou pra cima. Ele deu um predict em mim. Tanto que eu achei que ele fosse pular, porque eu nem tava na frente da cara dele. Ó, agora eu tô. Mas não atirou, tá vendo só? Agora atirou. Engraçado, monstro 2, FDP. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Levei. Puta que pariu, monstro. É, meu Deus, meu Deus, que merda, hein? Uma temperança aí, cê tá desvendo. Acho que essa mãe, ela me dá um coraçãozinho, quando ela morre, né? Ai, eu não ouvi. Quer dizer, eu não ouvi. Que isso? Ah, vai tomar o cu, porra. Tudo vai me dar dano nessa bosta? Tem que ficar em silêncio, que o som tá muito baixo do jogo. Não consigo ouvir ela gritando. Ai, meu Deus. Fiquei com medo de levar dano da aranha. Caralho, eu vou morrer no pé da mãe, velho. Que merda é essa? Ai, não, 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 não. Puta que pariu. Ela matou a aranha. Morreu. Nossa, ainda veio a sala de anjo, que delícia. Vou pegar o Polaroid. Ah, tem o meu Tegro de Rock ali. Ai, que bosta que veio. Deu o Wafer. Bagulhinho de Shield. Que merda é essa? Vamos lá. Ai, por favor, não para de abrir, não. Já parou. Parou de abrir também? Não, esse não. Agora parou, né? Bom, eu não vou matar o anjo, porque eu vou pegar só a metade de uma chave. Vou aumentar só um pouquinho a chance de sala de anjo. É, não vale a pena. Vem vida, vem vida, vem vida. Obrigado. Podia ter vindo dois, né? Mas não vou reclamar, não. Podia não ter vindo nenhum também, né? Caralho, veio mais um. Ah, mais um grandão, mais um andar gigante. Bad Trip? Puta que pariu. Tears down de novo. Lucky Up. Que cacete. Ok. Não tem que ter espaço. Não, ai, caralho. Eu estou apanhando para todo mundo. Ah, esse efeito de shield que vocês estão vendo em mim é da Polaroid. É da Polaroid. Lembra que eu falei para vocês que cada fotinha tinha um efeito? Caralho, que merda, velho. O que o cara correu desse jeito do nada? A negativa, ela faz com que eu dê dano na tela igual a um Black Heart. Quando eu levar dano e tiver só corações azuis ou meio coração vermelho, né? Se eu tiver uma build de corações vermelhos, o efeito da carta não ativa. Mas se eu tiver uma build de corações azuis ou só tiver meio coração vermelho e o resto de corações azuis, aí dá para ativar os efeitos das cartas. Das cartas, não das fotos, né? Nas duas fotos. Da Polaroid e da negativa. Aí o da Polaroid é esse shield. Sempre que eu levar dano eu vou ativar um shieldzinho para mim. Que me deixa invulnerável por alguns segundos. E... A negativa, ela dá 40 de dano na tela, se eu não me engano. Igual o Black Heart. Vai, levanta a cabeça, filha da puta. Ai, Deus. Tá bom. Nossa senhora. Vixe Maria. Nossa. Que saco. Deu efeito. Ativou o efeito do game kit aí. Nossa, isso foi muito merda. Tá bom. Que isso? Ah, eu virei. Eu virei na hora o shield. Eu virei o shield na hora que ele atirou em mim. Que eu atirei nele. Aí eu não consegui me proteger. Caralho, jogo. Preciso de vida. Me dê vida. Me give me. Me give me vida. Me vigue me. Me gigi-jim-jim-jig. Digi-digi-já. Digi-já-go-jói. Por favor, me dê vida. Digi-digi-já-digi-já-go-jói. Não quero morrer. Eu acho que essa hora meio que já era. Mas tudo bem. Nossa. Ui, quase morri A impaciência Do menino brasileiro Sou heart Sou heart Mais dinheiro Ok, tem que tomar muito cuidado aqui São duas waves de boss Não, são três Nesse andar já são três waves de boss Vixe Maria Graças a Deus consegui matar esse cara rápido Mais uma agora Ai, não Ui Não morri ainda Vai, cocôzinhos Me salvem Não Sabia que podia morrer ali Calma Cuidado com as mosquinhas Ai, dinheiro, cara Para de me dar dinheiro Ok Nossa, que isso Mais uma cacetada de dinheiro Ai, que droga Deixa eu entrar Deixa eu entrar É, não droppou Nem o seu heart Nossa senhora Quase morri Não Puta Que pariu Era só ter desviado Para cima Caralho 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 Pior que a gente estava indo mó bem Né, mano Acredita nisso, mano Nossa, tomei muito dano no pé da mãe, cara E depois ainda peguei um The Wafer Que ia me ajudar pra caramba Se eu tivesse ficado com um monte de vida Que eu estava A gente foi muito bem até o final Só que aí no final Nos demos mal Então é isso, galera Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o joinha Porque isso é muito importante Fica logo a gente vai crescendo E é isso Valeu, falou E fuuuu